Prontação de giló Bastante mosca branca Aplicado o óleo de ninh já duas vezes Não vai dar para ver não, mas tem bem pouco inseto O fruto está bem limpo Aplicado o óleo de ninh Nenhum defeito Esse aqui já é a segunda remessa que vem depois da aplicação A primeira estava bem judiado, muito inseto Somente ele Foi aplicado Essa planta está bem sadia Inseto quase nenhum Com começo de trips também Aqui não dá para ver Mas também não tem mais O óleo de ninh está sendo excelente Da minofértil O resultado está agradando Até agora pelas praias que nós estávamos tendo Que a trips e a mosquinha Está dando conta Tranquilo Sem que você precisa entrar com nenhum agrotóxico Tchau 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 Tchau